Olá! Você sabe que algumas vezes, para você conseguir uma transformação em você, um dos passos, um dos caminhos, seria você fingir que você já atingiu aquela transformação. Por exemplo, é muito comum as pessoas experimentarem e declararem que na hora que elas estão fingindo que estão felizes, elas em algum momento acabam se sentindo mais felizes. Claro que isso não é assim, panaceia para todas as situações, não é só você fingir que pronto, nossa, estou bem, senão depressão não teria nem tratamento, só a pessoa fingir que não tem depressão, que estaria bem, não. Mas, mais ou menos por esse caminho, é que a gente vai falar das situações onde a gente tem a necessidade de parecer calmo. Às vezes a gente não consegue aquela calma que a gente precisa, mas a gente sabe que precisa de manter a calma na situação, senão vai colocar tudo a perder. E a gente precisa muito mais é de parecer do que está. Claro que com o tempo a gente vai trabalhando, assim como o exemplo que eu dei aqui de estar feliz, a gente vai trabalhando em paralelo para ir conseguindo realmente trabalhar o estado de humor, para que chegue num ponto aí positivo, interessante. Mas, às vezes, a gente está naquele meio do caminho, né? Que a gente precisa parecer muito mais calmo do que realmente a gente está. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Como é que a gente pode fazer isso? O que a gente pode trabalhar aqui na cabeça da gente? E para naqueles momentos mais críticos, naquelas situações de emergência, onde você não pode, onde você vai colocar tudo a perder, se você se mostrar como realmente você está, ou seja, explodindo por dentro. Ou seja, você precisa se mostrar calmo. Vamos falar sobre isso, vamos dar exemplos, vamos falar das situações. Porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo, exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Até para isso, até para trabalhar a sua calma. Aliás, eu tenho vídeos aqui de regulação emocional, tenho vídeos de como trabalhar a sua calma, que é aquele trabalho que você vai fazendo dia a dia, que você vai se transformando aos poucos, até que um dia você consegue ser aquela pessoa que está mais ponderada. Mas hoje a gente vai falar de um dos passos, né? Não vou falar que é um fingimento, mas é uma aparência que muitas vezes é necessária, e te dá um resultado que te mostra como vai ser interessante nas próximas situações você realmente estar com aquela calma que você, por enquanto, só está aparentando. Tá? Então, como eu estava falando, esse vídeo é para mostrar para você, esse canal, é para mostrar a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. E isso é uma das coisas que você pode trabalhar na terapia. Como é que eu consigo manter a serenidade para olhar as coisas com objetividade e conseguir reagir realmente da forma que a situação pede, né? Sou Marisa de Abreu, psicóloga, e eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link aqui, ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, esses detalhes todos. Então, vamos lá. Nem sempre a gente consegue essa calma, né? Que a gente precisa, mas em muitos momentos a gente vai precisar de parecer que a gente está calmo. Pode ser que você esteja pedindo para uma pessoa para que faça o que é da obrigação dessa pessoa. Pode ser que você esteja reclamando de um serviço que foi mal feito, que foi incompleto, ou que está totalmente errado. Você pode estar mostrando para a pessoa que ela está te prejudicando com as ações dela, com o que ela está fazendo. E são momentos onde, se você perder a compostura, se você gritar, se você se desesperar, se você ofender a pessoa, se você lembrar de coisas que a pessoa já fez em outros momentos, você começar a misturar, né? Ai, mas naquela outra vez, mas você não está falando da outra vez, está falando de agora. Se você começar a misturar, se você se descompensar, você não vai conseguir nada com essa pessoa. Se você percebe que você está escalando aí no teu humor, na tua raiva, no teu desespero, você não vai conseguir nada com essa pessoa, nem nessa situação. Então, são momentos que, mesmo que você não esteja calmo, vai ser bastante produtivo se você aparecer, se a pessoa acreditar, se ela te ver com a pessoa calma naquela situação. Isso mostra o quê? Que você não precisa ser transparente com todo mundo, não, tá? Essa história que você precisa ser sincero, todo mundo precisa saber quem é você, o que você tem no coração, não é para todo mundo, não. Tem pessoas que são da tua confiança, pessoas que você escolhe, as pessoas que você pode realmente dizer o que você sente, como você sente, você pode se abrir, você sabe que essa pessoa, ela vai te ouvir com ouvidos de interesse e de boa vontade com você. Então, existem essas pessoas, assim, não vamos dizer que isso é para todo mundo, mas tem situações que não, que não dá para você mostrar realmente como você está se sentindo. Então, hoje a gente vai falar isso aqui, daqueles momentos onde você colocaria tudo a perder, se você for visto como aquela pessoa que está morrendo de raiva, que está com medo, que está desesperada, que está querendo demais uma coisa, e toda vez que a gente entra naquele desespero, são os momentos que a gente menos consegue as coisas, né? Então, como eu falei lá no começo, a gente sabe que o ideal seria você realmente conseguir se controlar, realmente ser essa serenidade em todas as situações e não sentir aquela raiva, medo, desespero, aqueles negócios, tudo que dá naquele momento que a gente está, né, precisando de resolver um problema, mas até você conseguir esse autocontrole, como eu te falei, esse aqui é um passo que às vezes até te ajuda a conseguir esse autocontrole, aquela história, né, de que finge que você está calmo, finge que você está calmo, uma hora você percebe, opa, pera lá, estou mais calmo do que eu imaginei que poderia estar, e muitas vezes nem é possível, né, a gente manter essa calma toda, porque a gente está falando de reações emocionais muito básicas, né, a raiva é muito básica, é necessária a sobrevivência, a gente como espécie, a gente foi evoluindo, e se manteve vivo aqui nessa terra, porque a gente conseguiu reagir às coisas que estavam fazendo mal pra gente, então não dá pra ser essa calma e deixar tudo acontecer, né, mas muitas vezes você percebe que você vai conseguir o seu objetivo sendo mais calmo do que sendo mais agitado, mais nervoso, mais atuante, atuante, você vai continuar sendo, né, mas tendo menos emoções à flor da pele, por exemplo, né, numa discussão, você sabe que você está certo, né, e você sabe que a outra pessoa é um tanto errado, errada, às vezes ela sai como certa, ela é a que ganha a parada, ela é que, né, é vista tanto pelos outros se tiver mais pessoas ali acompanhando a história, ou então contigo mesmo, ou só pela postura dela, ou uma hora você cansa, ou uma hora, né, ela argumenta de uma forma, e por quê, né, porque normalmente é a postura calma dela, ou a cabeça funcionando dentro da lógica dela, manteve ela no controle da situação, e quantas vezes você não teve que ceder com a pessoa que está muito errada, né, era você a certa da história, só porque você perdeu o controle, e é aquela história, quem perde o controle perde a razão, por mais que esteja certo, por mais que seja aquela pessoa, é a pessoa que perde a razão, eu já vi, nossa, inúmeras situações, me conta você, coloca nos comentários, eu já vi alguma situação onde a pessoa estava absolutamente certa, mas perdeu a história, perdeu a discussão, perdeu a situação ali, porque, né, a outra se controlou mais do que ela, a outra conseguiu ser mais ponderada, conseguiu falar, né, então é isso, uma pessoa calma, o que que é? É aquela que não está sentindo medo, né, aquela que não está sentindo raiva, é aquela que não está no momento de luta e fuga, que são os nossos instintos básicos, ao contrário, ela está apta, ela está disponível, ela está motivada a enfrentar aquela situação, a encarar, a se manter presente naquela situação, o que está acontecendo aqui? Vou ficar aqui, vou tentar entender, não vou fugir, não vou tentar cortar a conversa o mais rápido possível, eu vou ficar até resolver, e então, a gente vai copiar essa postura dessas pessoas que conseguem se manter calmo, sereno, que ganham as paradas todas, as discussões, os embates, os pedidos, as solicitações, vão copiar essas pessoas, vamos entender como é que elas fazem, como é que elas são. A postura de uma pessoa calma, para começar, movimento corporal, os movimentos são mais lentos, a pessoa, ela, você vê ela quase que numa câmera lenta, por quê? Movimento brusco indica medo, indica tensão, uma pessoa que está agitada, que está se movimentando, ela está querendo fazer acontecer alguma coisa ali, está meio no desespero, falar devagar, a fala também indica que você não está falando de uma forma impulsiva, você está consciente do que você está falando, tudo que você está dizendo, você está plenamente sabendo, você não está falando qualquer coisa que vem na tua cabeça, e a entonação neutra também mostra que não tem tensão na tua fala, a entonação que está falando daquele jeito, pausado, você mesmo está se escutando, é aquela forma que a pessoa calma. O conteúdo da fala também é neutro, não adianta você falar devagarzinho, falar ponderado, falar calmo, se você está acusando, está julgando, né, vai, mostra um descontrole da mesma forma, você fala, e você, isso que você faz, você é uma pessoa ingrata, você é uma pessoa desonesta, você está ofendendo a pessoa, você está julgando, você está condenando a pessoa, então o ideal é você apontar o que é observável, não fala que ela é desonesta, fala aquele objeto não lhe pertencia e agora está em seu poder, pronto, né, não lhe pertence, por que que está em seu poder? Mas não julga, fala o que é observável, faz a descrição da situação e não julgamento, não dê nomes, não dê títulos, não dê, né, e fala o que você aceita e o que você não aceita, mas não diga o, que a pessoa faz as coisas que você não aceita, ela é x, y, né, não fala assim, ah, você é arrogante, você é abusado, você, você está julgando, você está dando nomes, né, esse é julgamento, mas descreve, né, você entrou na minha casa, por exemplo, você entrou na minha casa, você pegou um objeto e está usando esse objeto e sem a minha permissão, isso é uma descrição do que aconteceu, não é um julgamento, você não está dando nomes para a pessoa, deu para entender? O que é um conteúdo de fala neutra, é o conteúdo que descreve a situação, que coloca o que é observável, mas não dá nomes, não dá títulos, não julga, não condena, está descrevendo o que é. Também você vê que nessas pessoas que costumam manter a calma, elas não suplicam, elas não imploram, né, mas ela coloca o que ela quer que aconteça, né, e também não infantiliza a voz, que quando você não está falando com criança, você está falando com adulto, mas infantiliza a sua voz só para parecer mais amigável, só para parecer, né, ó, estamos juntos, estou na tua, né, me aceita, você está implorando, vai aparecer desespero, né, então, isso é muito importante também manter essa postura. Importante também você conhecer seu oponente, você dar uma observada nele, identificar que tipo de pessoa que ele é, essa pessoa com quem você está tendo esse embate, né, antes mesmo de você tentar ficar calmo, é, dá uma observada como essa pessoa, ela é uma pessoa mais dominadora ou uma pessoa mais persuasiva, por quê? A dominadora você percebe também na postura do corpo dela, aquela pessoa que se inclina para você, aquela pessoa que se abre, que abre o corpo, que não está nem aí, não está se defendendo, é a pessoa que está se colocando, que invade o teu espaço pessoal, aquela pessoa, às vezes, que chega mais perto do que não chegaria numa conversa normal, é aquela pessoa que aponta, aponta para o objetivo, ou aponta de uma forma simbólica, ou aponta com o dedo mesmo, né, e essa pessoa, ela não te dá opções, ela impõe o que ela quer que você faça, aí você percebe que é uma pessoa dominadora, ela coloca, não, é isso, é isso, tem que fazer, aí ela dá ordens, né, e ela fala firme, mesmo que fale absurdos, mas ela fala num tom de voz que parece que não resta dúvida, que aquilo é aquilo mesmo e acabou, esse é o dominador. E tem a pessoa persuasiva, é aquela que te leva no bico, é aquela que também tem uma postura calma, ela é mais calma que a dominadora, é exatamente aquela postura que você deveria ter, e é exatamente por isso que muitas vezes você se deixa levar por ela, porque ela te convence que está tudo bem, que ela está calma, que está tudo em ódio, que ela é serena e a razão está com ela, e ela usa argumentos, ela fala de muita coisa, ela coloca vários ângulos da discussão discutida, às vezes faz chantagem emocional, te deixa com dó, e aí você acaba fazendo o que ela quer, mesmo sendo uma coisa ruim para você, né, você faz só para que ela não sofra mais, ou para que você também não precise continuar ouvindo ela, às vezes é pelo cansaço, pessoas às vezes te levam pelo cansaço, você não aguenta mais, a pessoa, ai tá bom, vai tudo bem, quando você vai ver, você fala, caramba, por que eu cedi? Por que eu deixei? Por que eu deixei para lá? Por que eu não, não continuei, não coloquei, né, e tanto uma como outra são situações que pede muito a sua calma, né, e saber como se portar pode te ajudar você não se perder em causas, que às vezes eram automaticamente ganhas, eram suas, a razão estava com você, mas, um detalhe, vou fechar com esse detalhe, nada do que eu falei, até agora, serve para alguma coisa, se você estiver tentando se posicionar com essa calma toda, tentando convencer alguém a não te prejudicar, quando você mesmo estiver facilitando para que a pessoa te prejudique, observa muito bem isso, porque, por exemplo, num relacionamento abusivo, onde você já devia ter dado basta, mas você continua dando chance, chance atrás de chance, a pessoa já mostrou que é desonesta, já mostrou que mente para você, já mostrou que te agride, já mostrou, e você continua dando chance, você está querendo usar tudo o que eu falei até agora, para se manter a calma, para ganhar uma discussão, para conseguir alguma coisa em cima dessa pessoa, que, independente de qualquer postura dela, já deixou muito claro que, enquanto você deixar, ela vai continuar fazendo o que ela está fazendo, é uma coisa repetitiva, é uma pessoa constante na tua vida, então, não adianta, esquece, vamos ver por um outro lado, vamos ver o porquê que você deixa essa pessoa abusiva continuar na tua vida, e o que ganha o que você está tendo, que às vezes tem um ganho emocional muito grande ter uma pessoa abusiva, às vezes é só atenção, às vezes é só uma questão social, uma posição que ela te coloca, às vezes é o marido, esposo, namorado, vai, não posso ficar sem, às vezes é uma dependência emocional, então, esse é um outro detalhe para se olhar com bastante atenção aqui nesse caso. E aí, o que você achou disso tudo? Você completaria com mais alguma, ah Marisa, peraí, pensei em mais uma postura aqui de uma pessoa, calma, que seria interessante a gente colocar, me acrescenta aqui que a gente vai conversando. E se você percebe que um profissional é quem vai te ajudar a te entender, se você se conhecer, descobrir exatamente que mudança você precisa fazer em você, e se um dos nossos for escolhido, vai ser muito bem recebido. Entra aqui na caixa de discussão aqui na caixa de informação. Link para o canal para você conhecer os profissionais, ebook gratuito para você se inscrever, tem um botão valeu, clube de canais para quem quiser colaborar, a gente agradece bastante, obrigada por me assistir.